Música Olá internauta, a Cultura HQ está de volta! Isso mesmo, depois de quase dois anos sem publicar nenhum vídeo, estamos aqui de volta. Eu sou o professor Paulo Góes e você está no Cultura HQ, no retorno do Cultura HQ. E claro, para falar do retorno do Cultura HQ, nada melhor do que esse momento. Um momento muito importante, estamos falando do retorno do Wolverine. O retorno do Wolverine entra junto com o retorno do Cultura HQ. Nós a partir de hoje vamos começar a fazer vídeos semanais falando novamente de coisas que relacionam a cultura pop com a cultura encontrada nas páginas dos quadrinhos. Isso a gente já fazia no passado e agora a gente está fazendo novamente. Inclusive os últimos vídeos que nós fizemos do Cultura HQ foi justamente falando da morte do Wolverine. E agora, curiosamente, nós estamos falando do renascimento, da volta, do retorno do Carcaju, do retorno do Caolho, do retorno do Wolverine, do velho, aliás, do novo Logan. Opa, essa história está meio confusa. A ideia de ser velho Logan, novo Logan, só para dar um resuminho aqui, para a gente entender como é que está a situação. Bom, depois que o Wolverine morreu nos quadrinhos, ele morre nos quadrinhos, dali um ano mais ou menos, ele morre nos cinemas também. Quando ele morre nos quadrinhos, ele é enterrado, ele na verdade é coberto por uma camada de adamântio, o que já indicava que ele na verdade estaria guardado, não estaria morto. Ele estaria guardado dentro de um invólucro de adamântio. E nesse período, enquanto ele estava morto, apareceu então as histórias do velho Logan, que o velho Logan, ele vive, então, vivia nas terras desoladas, longe, num futuro muito distante, onde depois acontece alguma coisa que ele volta para o passado, que na verdade é o nosso presente, e aqui no passado ele fica sabendo que ele está, a versão dele mais nova, está dentro do adamântio, e ele segue a vida ajudando os F-Men, ajudando os Vingadores, ajudando todo mundo, mas ele é o velho Logan, você vê agora o tiozão velho Logan. Só que aí o que acontece? O tiozão já começa a aparecer, nos últimos meses, nas revistas do velho Logan, vem mostrando que ele está capenga, o poder de cura dele está capenga, está ruim, só que está ruim porque ele está sendo envenenado pelo próprio adamântio. Veja, o adamântio, a meia-vida do adamântio que está no corpo dele já decaiu muito, e isso faz com que fique algo corrosivo para ele próprio, então não está fazendo bem o adamântio mais nos ossos dele, e aí não tem como tirar o adamântio dos ossos dele sem matar ele também, entendeu? Então ele está num dilema meio pesado, o caso do velho Logan. Aí você fica sabendo de uma série que a Panini estava produzindo, que era chamada O Retorno do Wolverine, uma série com seis revistas, cada uma com mais de cem páginas, cerca de cento e dez páginas cada uma, então dá mais de seiscentas páginas para você ler, com várias artes muito bem produzidas e um roteiro muito bem determinado, com a base, a linha, o arco principal, foi escrito por Charles Soule, né? E aí isso tem que ser comentado aqui também, porque a revista é muito boa mesmo. E aí lembra que então, a partir do momento que ele morre, quem assume o uniforme amarelo do Wolverine é a X-23 da época, a Laura Kinney, né? Ela fica então como sendo a Wolverine. Quando você fala de Wolverine, você lembra da Laura Kinney. Se você começou a ler as histórias da Marvel agora, nos últimos dois anos, você sabe que Wolverine é a Laura Kinney e Logan é o velho Logan. Então agora em novembro ou dezembro agora de 2019 já vai aparecer já uma nova história, porque o Wolverine voltou. O velho Logan está para sair de cartaz, né? E isso é muito interessante. Já a Laura Kinney, ela continua, ela continua por aí. Agora vamos comentar um pouco dessa saga que foi criada justamente para fazer esse arco interessante de retorno do Wolverine. Para mostrar como que ele volta, né? E assim você fica sabendo e a partir daí você segue a sua leitura como um bom HQ maníaco, como eu! Lembrando então que a partir do mês que vem, nós vamos ter nas banyas de jornais aqui no Brasil, as histórias do defunto Logan, cara. Ou seja, em dezembro vai começar, o velho Logan se torna defunto Logan, não sei que história é essa, mas vamos depois tentar pesquisar. O Logan vira o Logan mesmo, que no caso vai ser o Wolverine. Não dá para chamar de Wolverine a revista, porque senão seria somente da Laura Kinney, mas o principal mote é o Logan. Então beleza, agora vamos falar um pouco dessa história. Fazer um resumão aqui, mas entender como que foi feita essa jornada, tá? Essa jornada que eu vou falar aqui, ela está presente nas seis revistas. Vamos lá, então o que que acontece? Começa a história assim. Então a gente fica sabendo da violação do túmulo do Wolverine. Nessa aí, beleza, a galera dos X-Men voltou tudo para lá e depois ali eles descobrem uma coisa interessante. Cara, cadê? Não tá lá. Então nas primeiras histórias você vê lá uma caçada do Wolverine. Quem encabeça essa turma é a Kitty Pryde. Então você tem um time com a Kitty Pryde e as meninas lá, Jubilê, o Psiloc e tudo mais, indo para a Madre Pooh. Você tem um time do Demolidor que ele monta lá em Nova York com mais dois amigos dele que são detetives. Meu, são detetives animais assim. Uma é o Frank McGee e outra é a Misty. E além disso, a Misty conhece também um cara que é animal também, é um mutante muito inteligente que consegue falar todas as línguas, inclusive as línguas das máquinas, que é o Cifra. E temos agora o Tony Stark que reúne uma galera que trabalhou com o Wolverine, que foi o Homem-Aranha, o Luke Cage e a Jessica Jones. Só que além disso, como as histórias se espalham, outros mutantes vão atrás de Wolverine. Nem todo mundo gosta do Wolverine. Alguns querem o Wolverine morto mesmo. Então o que acontece? Você tem lá o próprio filho do Wolverine, que é o Denken. Você tem o Dente de Sabre e tem a Lady Lethal. Esses três já ficam discutindo como é que eles vão encontrar o Wolverine antes para acabar com a história dele. No caso da Kitty Pryde, como o time dela está em Madripoor, ali ela encontra o Magneto e o Magneto está sendo usado ali, de uma forma que impede que elas avancem. Aí a outra linha é do Demolidor. O Demolidor, com o time dele, eles vão longe, mas eles não conseguem ter muito sucesso nisso tudo. O que eles conseguem apenas é alguns dados importantes, inclusive alguns dados super importantes, para ter certeza que sim, o Wolverine estava vivo. Então quem descobre que o Wolverine está vivo efetivamente é justamente o Demolidor. Outro cara então é o Tony Stark, que está verificando junto com aquele time de Vingadores. E ali ele também encontra uma coisa importante, encontra um banco de DNA muito grande, um banco de DNA que teoricamente seria o banco de DNA de toda a humanidade. E no caso dos Dentes de Sabre, aquela turma naquela cidade onde eles estavam, ele só encontrou zumbi. Eles estavam numa cidade fantasma, numa cidade fantasma cheia de zumbi. Um monte de gente morta realmente foi complicado isso aí. A única coisa que une esses quatro caras é uma palavra, palavra chamada soteira. Porque a soteira, a empresa, a equipe, a corporação, a organização chamada soteira, ela tinha uma cabeça chamada Perséfone. A Perséfone é uma pessoa que aparece nas histórias logo depois, ela é comentada no meio das histórias de busca. A Perséfone aparece depois, dizendo para todo mundo, aí ó, o Wolverine está vivo sim e está com a gente. Só que o que é interessante é o seguinte, que a partir desse instante o Wolverine de verdade aparece. O herói, o Wolverine de verdade aparece, ele é o herói e ele não estava trabalhando como herói, né? Pelo contrário, estava trabalhando com os caras da soteira que só tinha, meu, tem umas ideias meio malucas, né? Depois vocês vão ver isso tudo nos quadrinhos lá. Então a partir desse momento aparece o Wolverine mesmo e aí ele vai entendendo todo esse processo de volta à vida, né? E aí ele descobre algumas coisas interessantes e que realmente a Perséfone e a soteira foi fundamental para a volta dele à atividade. O momento que ele se encontra com o herói está presente nessas três últimas revistas, essas duas últimas revistas, são as três últimas histórias, quatro histórias finais, que é o retorno do Wolverine efetivamente. Isso é muito interessante, cara. Se você pegar só essas quatro histórias do momento que ele nasce, você fica sabendo como ele nasce, mas você não fica tendo essa visão paralela de como funciona a soteira, a organização soteira, o porquê que ela é importante nas histórias, né? E isso é muito legal vocês verem. Bom, é isso que a gente queria dizer. Então lembra, Wolverine está de volta, assim como a Cultura HQ está de volta também. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like, marque aí o sininho para receber novos vídeos do canal do Professor Paulo Góes da Cultura HQ. Muito bem, então a partir de agora a gente vai pegar algumas histórias que a gente vai lendo. Assim que fechar um arco, a gente vai e comenta sobre esse arco e mostra as imagens aqui também, para você ficar antenado do que está acontecendo nos quadrinhos e assim você gostar ainda mais de ler. ler, ler, leia sempre quadrinhos, leia sempre qualquer coisa, não deixe de ler, jamais vai fazer muito bem para você. E a gente se vê no próximo Cultura HQ. Até mais!